Binance retira pedido de licença cripto na Alemanha e muita gente ficou aí assustado com a situação isso porque basicamente se a Binance está retirando o pedido muita gente acredita que na verdade ela tenha sido rejeitada e ela viu que a situação está praticamente impossível de ser tocada em relato a Binance afirmou, a Binance confirma que retirou proativamente sua solicitação junto a Bafim, a situação tanto no mercado global quanto na regulação mudou significativamente a Binance ainda pretende solicitar a licença apropriada na Alemanha, mas é essencial que nossa submissão reflita precisamente essas mudanças, então a Binance aí está mudando um pouco a sua postura de acordo com ela, é que não, é que a regulação mudou e agora a gente tem que apresentar um pedido diferente, só que assim, cara, a Binance está tomando pancada de tudo quanto é lado agora, isso é um fato, o governo norte-americano está batendo e batendo com força, não está ganhando em tudo, mas ele está conseguindo fazer a Binance sofrer, e sofrer até que bastante, tá, a Binance norte-americana, a Binance internacional está rodando normal, está funcionando normalmente no resto do mundo, só que o terreno norte-americano é muito importante para qualquer corretora do mundo, porque é a maior economia mundial, então com isso a gente vê que não só a Binance, assim como várias outras corretoras estão tendo dificuldades, mas por que as corretoras estão sendo atacadas? Não é por causa da corretora em si, entenda isso, é porque o mercado norte-americano, ele está perdendo espaço, está acontecendo um grande reset financeiro mundial, outra economia vai emergir, e as criptomoedas fazem parte de tudo isso, então o que acontece é, a gente está lutando como pode aí contra a China, contra alguns outros aspectos, e a gente está tentando lutar também contra as criptomoedas, né, tentando atrasar o avanço, eles sabem que eles não vão conseguir parar as criptomoedas, acabar com as criptomoedas, essa é a vontade original, proibir, iria cair a máscara da democracia, então a ideia é você tentar atrasar o máximo possível o avanço das criptos.